Pessoal, estou aqui na Kiss Me Lady, que fica na rua Henrique Dias 317, tá? Ó, ali a gente tem o Mega Polo, atravessou a rua, essa loja é bem de esquina Estilo aquelas lojas que eu tô acostumada a trazer pra vocês É uma mercadoria importada, com muita informação de moda, tá? É... Atacado e varejo aqui, né? Atacado e varejo, o atacado são quantas peças? Seis peças no atacado, tá? De pacote fechado, gente, com 24 peças Aí o pacote fechado é 24 peças da mesma mercadoria, né? Do mesmo modelo, mas tamanhos diferentes Isso, tá? Tá, vamos começar com essa saia Olha isso, gente, esse precinho aqui é de atacado ou é de varejo? Precinho de varejo já, no atacado ela sai, tem um desconto de quanto? 5% com 6 peças 5% com 6 peças? Isso, e no pacote com 12, será 40 reais 40 reais, pacote com 12 da mesma peça É uma saia jeans mid, destroyed Olha só, gente, que linda Essas saias são muito informação de moda, né? Tem um zíper na frente Fazendo a composição com uma blusinha, ó Que tá saindo a R$29,99 Então esse preço que tá aqui é de varejo De varejo Tá? E no atacado tem um desconto, olha que lindo, gente Esse croque dia 10 Olha que lindo R$30,00, gente, olha só isso Que coisa maravilhosa E essa cor, né? Mostarda combina bem com esta saia Olha, longa Tem uma sequência de botões que alonga visualmente Olha que bonito esse look, né? Vamos ver aqui, tem uma outra saia aqui As saias todas estão R$59,99, tá? Olha esse croppedzinho R$34,99 Tem tamanho? Ok Olha o macacão R$70,00 Ficou muito bonito, né? Essa composição do cinto de corda Que também tá vindo com tudo Destroyed Né? Se esse é seu estilo Venha conferir essa loja E a gente vai aqui, ó Vamos conhecer a loja, né? Vou passar aqui pra vocês Lá em cima tem um conjuntinho Que eu achei bem interessante Quanto sai aquele conjuntinho? R$60,00 R$60,00 No varejo Tem tamanho? PMG PMG E a salopetezinha? R$50,00 no varejo R$50,00 no varejo Olha, tem uns shortinhos aqui também Tem tamanho também? Tem tamanho Todos tem tamanho Isso que é bacana Não é aquela coisa do tamanho único Esse que tá aí no exposto Que tamanho seria um P? P Ó, todas as peças que estão expostas É tamanho P Mas esse tamanho P até que é um tamanho bom, viu? Acredito aí que chega a vestir até um R$40,00 R$38,00 R$40,00 Olha só que bonitinho E as regatinhas? Essa de poá tá quanto? R$20,00 R$20,00 a regatinha de poá Com essa saia assimétrica Tá vendo que ela tem um corte diferenciando? Quanto tá saindo a sainha? R$45,00 R$45,00 a sainha Olha só, gente Tem muita coisa bacana aqui nessa loja Olha Tem os macaquinhos, conjuntinhos Olha que bonitinho Esse Quem vem com esse cintinho de corda Quanto sai? Esse é o conjunto todo, né? Isso Quanto que ele sai? Vende separado 2,5 É Ah, vende as peças separadas Olha só, gente Que bonitinho Olha só a lopete aí, gente Vocês estavam me pedindo Ai, começa a trazer, né? Peças de... Pro ano novo Olha que lindo Este Esta salofete no branco É o mesmo valor daquela jeans, né? Olha só que bacana E tem tamanho, viu, gente? Olha que bonito aqui, ó Aqui, gente É uma arara só de shorts Tá? R$38,00 Os demais shorts que eu vou mostrar Saiam a R$35,00 Então esse R$38,00 Esse também Porque tem uma informaçãozinha de pérola, né? Olha A parte de trás não tem bolso Olha que lindo esse tom de rosê Perfeito, né? Olha Joga aí com uma blusinha mais É... Trabalhada Uma cor mais chamativa Vai ficar super bonito Ou você faz um look monocromático também Que é bem legal Tem o G Ó Um tamanho G Não achei ele muito grande Acredito que vista aí até um R$42,00 Olha só que bonito Tem o pretinho também Básico Né? Ó Pretinho básico Esse aqui é o de R$38,00 Que tem a pérolazinha E ó R$35,00 Esse é um tamanho GG Algumas peças aqui vão até o GG Esse GG vai vestir até um R$44,00, hein? Bonito Puxar Olha que bonita essa peça Vai até o tamanho GG Isso que é legal É bom quando a gente encontra esses tamanhos que vão até o GG Facilita bastante, né? A nossa vida Nada de tamanho único Olha só que lindo Então toda essa arara de shorts Esses aqui A R$35,00 Gente, olha a delicadeza Dessa peça Desse cropped Está a R$29,00 R$30,00, né? Ele tem tamanho, né? Isso PMG Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Que eu vi No Instagram De uma pessoa que trabalha com moda Que vende algumas peças assim E esse cropped Estava saindo O triplo do valor que eu estou falando pra vocês Então assim Ele é diferenciado Vocês vão falar pra mim Ai, mas Giane A gente encontra cropped de R$10,00 Tudo bem, até encontra, né? Mas precisa ver também a qualidade O acabamento Que é bem importante, né? Ó E a gente tem que atender A todos os gostos Então a gente atende de R$10,00 Consumidor de R$10,00 De R$20,00 Enfim Você se adequa aí A todas as dicas Do divano no braço Olha que lindo esse cropped Gente, maravilhoso R$5,00 Com tamanho Esse que eu estou mostrando É um tamanho P Tamanho P Considerável Vai vestir aí Até um R$38,00 Todo de renda Tem um tulizinho aqui Olha Bem delicada, né? Uma peça bem bonita Que dá pra você jogar aí Com as saias jeans Que eu mostrei E olha as cores do cropped Do mesmo cropped No mostarda No preto E tem no tom de rosé Ó No nude Ok? Venham conferir Essa loja tem muita informação de moda E as regatinhas R$25,00, né? Qualquer regatinha R$25,00 Isso que eu estou falando É preço de varejo Porque no atacado Você ainda vai ter Um descontinho Ó Que linda, gente Essa regata R$25,00 Essa que eu estou mostrando É um tamanho G Ó Um tamanho G bom, viu? Vai vestir aí Até um R$44,00 Tem a formação de perolazinhas Olha que bonita Olha essa, gente Essa tem um lacinho Ó Olha que bonitinha Bacana, né? Olha Shirts a R$30,00 Olha que linda Tem um trabalhozinho Ó É algodão Tá, gente? R$30,00 Preço de varejo E olha esta peça Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Não sei se vocês acompanham aí Né? As novelas Mas na novela das nove Tá? Tinha uma moça usando Uma batinha dessa Bem parecida Usou com um shortinho jeans Ficou perfeito A R$30,00 Olha Tem uma informação de De perolazinhas aqui O tulizinho A manguinha é mais flare Uma peça bonita aí Socialzinha Aí você dá uma quebrada Com um shortinho jeans Vai ficar um look super bonito Ó Aqui também a gente tem promoção Dessas blusinhas Gente, essas blusinhas Estão muito na moda, né? Tá espalhada aí pelo braço De coraçãozinho Aí tem Olha o precinho aqui, ó Tá R$15,00 R$15,00 No dinheiro R$20,00 No cartão Ó Já vendi bastante Dessas blusinhas As cores até que estão bem legais, ó Mostarda No preto No rosê E eu já vi até mais carinho Por aí, viu? Vamos ver mais Olha Verão Vestidinho Vestidinho De viscose R$45,00 Tá? Esse mais curto Tem uma informação Que sai um pouquinho Do óbvio Que são esses botõezinhos De madeira Olha Regatinha Verão Deixa eu ver a parte de trás Viscose O tecido é de crepe Tá? Ziperzinho Olha que bonitinho Bem fresquinho aí Pra você curtir o verão Olha que bonito E o crepe É um tecido mais sofisticado Do que a viscose E por isso que ele acaba saindo Um pouquinho mais caro Este longo também De crepe É R$55,00 Eu acho que o preço Tá bem aí Competitivo É o valor de um vestido Longo mesmo Estilo Cachiquet Olha que bonito Regatinha Vamos ver a parte de trás A parte de trás dele Não tem zíper Alcinha regulável Tem um cinto, gente Pra fazer uma marcação Na cintura Olha que bonito Uma peça bem legal Que vai te levar aí Do trabalho ao lazer Olha As estampas que tem Dos vestidos longos Então tem muita estampa aí Né? De verão Bonita Folhagem Flores Enfim E dos curtos Aqui também Olha Né? Pra quem é mais basiquinha Não quer usar numa estampa Mas cheguei Olha que bonito Tá? Esta é a loja Olha Tem bastante coisa aqui Pra vocês virem conhecer, gente Ó Tem aqui também Até uma promoção Vamos ver essa promoção 35 no dinheiro 38 no pertão Que também são vestidinhos aí Mais basiquinhos Olha Que tem uma cordinha Estampadinho São longos Ó Vestidos longos Estampados Tá? Esse aqui é viscose Esse não é crepe Tem um bojo De cordinha A 35 reais No dinheiro Olha Venham conferir Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o seu like A sua curtida Se você é novo no meu canal Se inscreva Mais uma dica aí Do Divano no Brás Pegue o caderninho de vocês Façam a anotação dessa loja Veio na loja Fala que viu No canal do Divano no Brás Música Obrigado.